É que chegou o Natalzão Os moleque tá sem prê Eu vou passar lá no salão Manda um loiro no cabelo Pedir pro Papai Noel Um foguetão prata Pra tirar o escapamento E tu me rua na quebrada de crepe Aquela janta boa Com a família junto Mas depois da meia-noite eu taco Mas já no mundo tem loiro E tem morena na lista do meu iPhone Eu vou ligar uma por uma E pode juntar o bonde Até o GPS não localizar É tchau, destino é 17 ou virou barro mal É bululu e vral, é bululu e vral Mais um ano se passou, hoje é clima de Natal É bululu e vral, é bululu e vral Mais um ano se passou, hoje é clima de Natal Até o GPS não localizar é tchau Estino é 17 ou virou barro mal É bululu e vral, é bululu e vral Mais um ano se passou, hoje é clima de Natal Vou te abraçar, geral E ter turinda no som É que chegou o Natalzão Os moleque tá sem freio Eu vou passar lá no salão Manda um loiro no cabelo Eu pedi pro Papai Noel Um foguetão prata pra tirar o escapamento E tudo doa na quebrada de quebra Aquela janta boa com a família junto Mas depois da meia-noite eu taco Mas já no mundo tem loiro e tem morena na lista Do meu iPhone eu vou ligar uma por uma E pode juntar o bonde Até o GPS não localizar é tchau Estino é 17 ou virou barro mal É bululu e vral, é bululu e vral Mais um ano se passou, hoje é clima de Natal É bululu e vral, é bululu e vral Mais um ano se passou, hoje é clima de Natal Tchau Tchau Tchau